Bom pessoal, na aula anterior nós escrevemos o diferencial da função f de x dependendo de um processo subjacente dado desta forma. Agora eu quero escrever uma f de s que o processo subjacente é dado desta forma, que seria a equação que nós estamos tentando trabalhar desde o começo para descrever a evolução do preço de uma ação. Então como fica este meu processo? Esta equação aqui também pode ser escrita desta forma. E a gente chama ela de movimento browniano geométrico. Então como ficaria escrever uma função f com um processo subjacente aleatório dado por um movimento browniano geométrico? Então vamos lá. O que nós temos que ter em conta é que nós vamos fazer uma expansão em série de Taylor. E esta expansão em série de Taylor não tem nenhum segredo. A gente sabe aqui que o df vai ser df ds vezes ds. Nós sabemos isto aqui já. Então nós só temos que substituir as componentes aqui. A componente ds² não tem segredo. Ela é σ² s² dt. Nós já trabalhamos com isso. Então se a gente só colocar o ds aqui, o que vai ficar? df ds é igual a μs dt mais σs dz mais 1.5 df ds² σ² s² dt. Essa aqui é a minha equação diferencial. E eu posso reescrever essa equação diferencial para isolar t e z e encontrar uma equação mais compacta do movimento que tem uma componente de movimento browniano geométrico. Se a gente fizer isso, é um exercício rápido e também não vamos deixar de fazer aqui. É bacana a gente deixar compacto isso. Então vamos lá. Eu vou isolar dt aqui no começo. Então eu vou ter um df ds μs mais... Opa, voltando aqui. Esse termo aqui eu já trabalhei. Eu vou colocar esse termo agora. Meio do df², σ² s². Meio de σ², s², df ds². Tudo isso aqui dt mais... Voltando aqui, ó. Agora eu pego esse termo aqui. Tá? E esse termo aqui vai com a primeira derivada. Então, df ds, σs dt. Tá? Então agora eu tenho... Opa, dt não. dz. Então agora eu tenho uma forma... Deixa eu ver se eu não cometi nenhum erro aqui. Tem uma forma compacta de analisar o diferencial de uma função que tem como processo subjacente o movimento browniano geométrico. Tá? Então basta agora eu escolher uma função para analisar como que é o diferencial dela. Eu vou escolher a função, uma função, uma f, minha f de s. Eu vou escolher a seguinte função, logaritmo de s. Tá? Vocês vão entender por quê. Eu quero analisar essa função. Ela dependendo de um processo subjacente browniano. Tá? O diferencial de primeira ordem dela é 1 sobre s. E o de segunda ordem, tá? É menos 1 sobre s ao quadrado, tá? Por que eu vou analisar o logaritmo de s? Porque convenientemente eu sumo com alguns termos que não me interessam. E também porque ela tem algo reservado, contido nela, algo relacionado ao retorno de uma ação. O retorno de uma ação é ds sobre s. que no diferencial de tempo a gente pode chamar isso dessa forma, tá? Então, de alguma forma, o diferencial dessa função f, ele me traz essa ideia. É como se eu estivesse olhando o retorno da ação. Então vamos fazer isso, então. O diferencial de f é igual... Vou fazer em amarelo aqui. Esse primeiro termo aqui, ele é igual a 1 sobre s. Então corta esse s. Vai ficar mi. Esse segundo termo aqui, ele é menos 1 sobre s ao quadrado. Então some esse cara aqui. Isso aqui agora ficou com dt. mais... Esse primeiro termo aqui faz sumir este cara aqui. Sigma dz. Então vou lá. Eu tenho agora uma equação, tá? Que descreve... Eu vou só pintar aqui pra ficar igual. Essa equação descreve o meu movimento. Descreve o retorno da minha ação. Agora, no tempo. É uma equação diferencial do retorno da minha ação. Então eu vou fazer uma integral aqui. Eu vou chegar, então, em f de s menos f de s zero. Isso aqui é igual... Vamos falar que eu parti de t igual a zero. Mais sigma z de t menos z igual a zero. Ok? Sabendo que f de s é igual ao logaritmo de s... Então vamos fazer a substituição aqui. Logaritmo de s sobre logaritmo de s zero é igual... É este termo aqui, tá? Eu não vou repetir ele. É igual a a. Então, o que nós vamos ter aqui, né? Logaritmo de s sobre s zero... Perdão, desculpa. Aqui é... Aqui eu cometi um erro. Tá? Eu vou escrever logaritmo de s sobre s zero é igual a mi menos sigma ao quadrado sobre 2t mais sigma... Eu vou chamar de w, tá? Essa diferença z de t menos z de t zero. Que foi o que a gente assumiu até então. E aí, tirando a exponencial, tá? Eu vou chegar aqui a s é igual a s zero elevado a menos sigma ao quadrado sobre 2 vezes t mais essa componente. Ou seja, s é igual a s zero elevado a menos sigma ao quadrado sobre 2t vezes e elevado a minha componente difusiva. Olha que interessante onde nós chegamos. Se eu não tivesse uma componente difusiva, o preço do meu ativo, né? ele se comportaria da seguinte forma. Tá? A componente difusiva inclui este termo aqui e essa exponencial inteira nova. Tá? Então, isso é um processo muito legal. Nós trabalhamos até hoje para chegar nessa equação e voa lá, chegamos. Tá? Algumas coisas ficaram um pouco para trás aqui que nós vamos trabalhar nos próximos vídeos. Algumas passagens, etc. Mas entre elas, o que eu não tratei aqui foi a integral. Tá? Mas a integral é um processo ela é muito especial. Eu vou só fazer um comentário rápido sobre a integral. Suponha aqui que eu tenho uma função. Tá? Eu tenho uma função aqui. Função degrau. Tá? A derivada é um processo que cria descontinuidade. Se eu fosse fazer a derivada de F aqui, ó. Nesse ponto P ela daria um infinito aqui. Uma função delta. Tá? Então, a derivada cria uma descontinuidade. Então, a derivada cria uma descontinuidade. Enquanto que a integral a integral de F o que ela seria aqui? Ela vareria zero em P e a partir de P ela começaria a crescer. Tá? Tranquilamente. Então, o processo de integral a processo da integral é estocástica ele lembra muito uma integral comum porque ele é uma integral comum. A integral ela tira essas descontinuidades. Enquanto que a derivada cria descontinuidades. Então, num processo que é todo difícil de ser trabalhado mas já é derivável a integral é um processo comum. Então, por isso que eu integrei aqui numa boa na minha equação para chegar no resultado final. Perfeito? Eu vou agora trabalhar nos próximos vídeos e explicar algumas passagens que ficaram aqui um pouco rápidas só que a gente consegue abordar elas caso a caso agora sem se preocupar em chegar em algum resultado prático que era esse o nosso caso. Muito obrigado.